Tá frio, né? É, tá frio. Me responde, você tá bonito ou tá bonito demais? Eu tô bonito demais. Meusão, o que vai ter hoje? Hoje vai ter feijoada, papai. Vai ter feijoada, mas vou melhorar a minha pergunta. O que vai ter hoje na TV? Caldeirão, papai. É caldeirão ou é calderola? É o calderola. É o calderola. E como é que o papai fala quando começa o programa? Senhoras e senhores, chegamos. Senhoras e senhores, chegamos. Chegamos, papai. E o seu bigode, olha como tá bonito o seu bigode, cara. Tá crescendo a bigodeira, ó. Nunca mais a gente fez o bigode, né? Já tem meses. Não mais. Tem meses de bigode crescer. Tá muito bonito esse bigode, ó. Muito bonito.